Maria Alice e Maria Flor, já estão tão acostumadas a tomar colágeno que já amanhecem pedindo para a mãe colocar para elas beberem. A influenciadora digital Virginia Fonseca voltou a chamar a atenção nas redes sociais após compartilhar vídeos oferecendo suplementos de colágeno em pó para as filhas, Maria Alice, de 3 anos, e Maria Flor, de 2 anos. Ela aparece apresentando o produto com sabor de maçã verde, misturando em água antes de entregar às meninas, que demonstram gostar da bebida. O episódio gerou debate, pois a suplementação de colágeno, em geral, é recomendada para adultos, principalmente a partir dos 30 anos, quando a produção natural da substância no corpo começa a diminuir. No caso do colágeno hidrolisado utilizado por Virginia, fabricado pela sua própria marca, o E-Pink, a recomendação expressa no site oficial é de uso apenas por maiores de 19 anos. Virginia mostrou o momento engraçado de Maria Flor apertando o biscoito que esmaga e a pequena chora. Zé Felipe desabafa a cedo sobre o site de fofoca. E agora iremos tomar um banho. É isso aí, para ver o sabadou. Eu tenho que cortar esse cabelo do dia, do primeiro de janeiro, vou cortar. Tá bonito, eu tô achando. Não, amor. Tô parecendo a mulher da Magazine Luiza, que é bichinho, assim, ó. Não, eu tô achando o sabadou. Sabe aquela, como que chama? Ah, Magalô. É de um dia, é. Se São Paulo fosse do lado de Madrid Eu quero mais, meu coração Tá doendo aqui na solidão E bora dormir, galera. Uma boa noite para vocês. Dormam com Deus. Amo vocês demais. Obrigada por tudo sempre. Daqui a pouco eu tô aqui de volta, se Deus quiser. Um beijo. Tchau. Não vai pegar. Isso aqui é o quê? Manteiga. Manteiga? Manteiga. Tá, então. Olha aqui. Então vamos fazer o bônio. Vai. Não, mas não precisa chorar, não, amor. Tá tudo bem. Não precisa chorar, não. É meu. É seu. Não precisa chorar, não. Tá tudo bem. Não, eu já falei. Não. Ah, não. Mas a gente vai comer essa daí, né? Não. Não. Isso aí, não. Bri? Nada. Bom dia, flor do? Dia. Manda um beijo pra galera. Bom dia. Bom dia. Bom dia, peço. Manda um beijo pra galera. Olha aqui, Maria. É o meu. Você quer fazer o seu de novo? Um, dois, três, e bom dia, flor do? Dia. E manda um beijo. Mariazinha é muito forte, igual o Hulk. Ó, gente. Eu tô furo. Opa. Você é o quê? Você é o quê? Ah, e a Maria Alice é o quê? Ah, tá. Entendi. É. Tem que pegar... Tem que pegar o colágeno lá em cima, ó. Amei esse copo, tá? Ele é lindo. É o Ipi. É o Ipi. Não, não, não. Não mexe aqui. Não mexe aqui. Esse aqui. Esse aparelho. Cadê o aparelho? É esse aqui. Abre a boca, o aparelho. A mamãe vai colocar aqui pra você ver. Esse aqui, mamãe. Ah, tá bom. Esse é o seu copo, Fofô? Esse é por aí. Tá. Dá, Magali. Magali. Foi a festa de quem, Magali? Aí, agora a gente vai fazer? Aí. Deixa a mamãe abrir o copo da Fofô. O copo da Maria, da Ipi, já tá aberto aqui. Deixa a mamãe colocar agora. Ah, no Fofô ainda não tem nada, Magali. Vai, um pouquinho pra Fofô. Um pouquinho pra Maria. Agora a gente pega a água. Coloca um pouquinho de água pra Fofô. E um pouquinho de água pra... E ali. Isso mesmo, senhoras. E agora a mamãe vai mexer porque não tem colher. Mas sem fato. Pode tomar, Fofô? Não, não. Pode tomar, Maria? Não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pô, agora vamos lá. Pô, eu entrei e tava vendo aqui um site de fofoca, mano. Aí beleza, uma notícia X, um site de fofoca. Aí eu entrei lá e ouvi uns comentários. Nossa, grande notícia. Nossa, mudou minha vida. Meu amigo, você segue um site de fofoca. Você quer grandes notícias? Você quer fofoca? Encavalo, jumento. Ai, desabafei. Agora vou pra academia. Bom domingo, Deus abençoe, viu? É real. Agora vou mandar um pré-treino pra dentro, pra nós ir pra academia. Fazer um aeróbico, né, Zé? Bora, né, negão? Daquele jeito. E o abdominal tomando. Pré-treino da UiPink. W-Pink, Zé. Flosinha. Eita. Você dormiu bem? Vovó. Olha aqui pra vovó. O que você tá comendo? Eu vou assistir a Minnie. Você quer assistir a Minnie? Então fala pra vovó o que você tá comendo. Pão. 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 E cadê, irmã? Foi buscar a fantasia dela? Vai assistir a Minnie? Vão, bora. A vovó vai colocar a Minnie pra você. Então fala, beça, vovó. Deus te abençoe, tá? Coisa linda. Te amo. Te ama mais. Te ama mais. Tchau, tchau. Tchau! O que não está aqui? Uhul! Ima! Ai, papá! Ai, mimimão! Vai me ver o que você vai. E aí, mimimimão, se sentitam a foto. Não me dá um vídeo que eu te pede só. Ó, eu te pede pra cá. Uhul! Um, aí, aí. Não, 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 não